Campeonato Pernambucano de Futebol A1 2018 é aqui na TV Criativa, a sua TV na rede. Batida, Magrão mergulhou para fazer a defesa. O peito, bota na cancha, toca na frente para o Leandro Costa, já fez o giro, balançou na frente do marcador, jogou para dentro da área, vai passando, toque de cabeça. Ela cumpriu a meta. Toca no meio, curtinho, para Marloni, para Tomás, para o Sander, sobrou, vai pintar o gol, batida, ela passa a direita do França. E o árbitro da partida, autoriza o árbitro, partiu o Barloni, correu, jogou para dentro da área, toque França. Autorizada a cobrança da falta, partiu o Charles, jogou para dentro da área. Toque de cabeça do Gabriel, a bola volta, vai brigar por ela o Itacaré, responde a defesa rubro-negra, bate, rebate, o chute, Magrão pegou firme. O homem lá, junto dentro da grande área, deixa o Gabriel vir lá de trás, meter a testa nela, sorte do central, que ela se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta já cobrado. Quando nesse momento, ergue o braço, Ricardo Marques aponta para o meio, final de primeiro tempo, zero para o central, zero para o esporte, semifinal do campeonato pernambucano. Vai autorizar o árbitro. Autoriza o árbitro, a bola está rolando para o segundo tempo de central esporte. Campeonato pernambucano, Série A 2018, semifinal, jogão que está valendo, vaga na final. Olha o Leandro Costa, carou a marcação do primeiro, vai levando, conduzindo a bola, entregou na entrada da área, para a batida do Júlio Lemos, o Dizinho, ela vai passando, o Magrão caiu para a direita, ela passou para a esquerda. Olha o Leandro Costa, internauta, que está ligado na TV Criativa. Olha o esporte chegando, botou na frente, deu voltando, longa demais, vai em busca da bola. O Tomás, a defesa rubro-negra jogando a bola pela linha lateral. Fernando Pires, olha o central chegando. Júnior Lemos, para dentro da área, tocou, vai marcar, saiu o Magrão, o toque, o gol! Gol do central! Gol do central! Leandro Costa! Leandro Costa, camisa número 11, recebeu de Itacaré, a bola foi passando mocinha para o fundo da rede do Magrão. Me conta tudo o que aconteceu, Vital Medeiros! Sempre ele, Leandro Costa, não perdoou, foi lá, empurrou ela para o fundo do bagbante e o camisa de número 700, foi lá buscar a pelota para colocar no meio do campo. A ativa tem um, esporte não tem nada, Fabiano! Vai ao delírio, torcedor alvinegro, vai a loucura, o torcedor do central aqui no Lacerdão. Um para o central, zero para o esporte, o central está chegando na final com esse resultado. A bola vem mansamente para o França, que estufa o peito. O goleirão do central, opa! Vai pintar cartão! Quero ver agora a atitude do árbitro. Eu quero ver a atitude do árbitro agora, cartão amarelo! Cartão amarelo para o Tomás! Mais uma vez o Vitão! O árbitro marca a falta do basto, falta em favor do central! Se desentendeu ali o basto, bate boca! Empurrou o juiz! Agora eu vou ver o que ele vai resolver, empurrou! É o basto, camisa 5! É, entrou agora, já chegou a teixar no tempo. Acabou de entrar, mas já entrou uma pilha de nervo, camisa 5 do esporte, Danilo Mendes. Aí a torcida do esporte joga uma lata dentro do gramado, o árbitro já pegou. Vai relatar, viu? Torcedor do esporte dando um mau exemplo aí. Marcos Gomes! Do seu lado vai comemorando! Aí o chute de longe! Marlone! Capa! Tenta descolar o cruzamento, vem bola para dentro da área, subiu para afastar a defesa do central. E aí a falta! Já tem cartão amarelo, hein? É o vermelho! Vermelho para Bastos! Expulso! Vai ao delírio, torcedor alvinegro! Já estamos com 51 minutos de bola rolando. Vem bola para dentro da área, passa por todo mundo. Sobrou na entrada ali, chegou para fazer o corte, pediu a falta, o árbitro marca a falta em favor do central. A torcida do esporte vai deixando a arquibancada aqui do tobogã. Aí a marcação da falta. Vai acabar o jogo! Vai apitar o final da partida o Ricardo Marques! Apita o árbitro, aponta para o meio! Final de jogo do Lacerdão! O central está na final do campeonato pernambucano! É o central mostrando a força do interior! É o central que vai para a final do campeonato pernambucano! É festa no país de Caruaru! O torcedor do esporte jogando objetos no gramado, celulares, lata! Perde a cabeça o torcedor rubro-negro! Começou uma grande confusão aqui com os torcedores do esporte mesmo agora! Bastante objetos jogados no gramado! Olha lá! Você vê no detalhe aí, nas imagens da TV Criativa, o torcedor do esporte inconformado com a eliminação! O torcedor do esporte continua dando maus exemplos nas arquipancadas do Lacerdão! Ele está se encontra por aqui ainda, no estádio, aqui no Tobogã! O esporte é eliminado do campeonato pernambucano para a equipe do central! Perdendo aqui no Lacerdão por um tenta a zero! Campeonato Pernambucano de Futebol A1 2018 É aqui, na TV Criativa! A sua TV, na rede!